Olá minhas divas e meus lindos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse cabelo aqui que o povo tá perguntando muito no Instagram, pra quem não conhece o meu Instagram pessoal vai estar aqui o Instagram do salão vai estar aqui, então já começamos esse vídeo já vazando, corre lá e conhece o meu trabalho, tá bom? Vamos lá? Amores da minha vida, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Nesse mundo de lace, nesse mundo de mega, nesse mundo de entrelaçamento E aí Gi, que cabelo é esse? Gente, esse cabelo, esse cabelo, pra quem não sabe é um cabelo natural Cada vez que eu coloco o entrelaçamento, já joguei aí no ventilador, que não é lace, não é nada de segredo pra ninguém Vocês sabem que eu adoro o método entrelaçamento, é o método que eu mais uso no meu cabelo Por quê? O meu cabelo, quando eu tirar ele vai estar intacto, ele cresce, ele evolui, então o meu cabelo ama estar escondido Meu cabelo é bandido, ele adora ficar escondido, quando ele tá solto, ele me decepciona às vezes Então quando ele tá preso, quieto, quando eu tiro, ele tem uma evolução assim que eu até estranho Então, gente, o método que eu mais amo a colocar é o entrelaçamento Toda vez que vocês irem com o cabelo assim, bafônico, maravilhoso, que eu tô me achando com esse cabelo Ele é entrelaçamento, tá? Esse cabelo é diferente de todos os outros que eu já coloquei, por quê? Eu tinha saído um pouquinho da vibe do loiro, eu tava fazendo mais uma morena ilumitada Deixa eu arrumar essa franja aqui, que também é colocada, tá? E aí o que acontece? Eu joguei umas telas loiras por cima Aí vocês veem na foto, jogado assim, vocês falam assim Não é, gente? Não é? É eu que faço Não tem nada perfeito, não tem nada maravilhoso, não tem nada bafônico, não, é truque Gente, olha, isso aqui, ó Eu costurei uma tela, ó Essa tela é uma tela loira, que tá com linha bege Vocês estão entendendo? O meu fechamento é aqui, ó Deixa eu mostrar meu fechamento pra vocês Então não tem nada perfeito, não tem como isso ser lace, tá vendo? Meu fechamento é aqui atrás, eu caguei Tem uma linha cinza aqui, ó E essa aqui, essa tela loira Eu vou colocar essa tela pra ficar com essa mechona bem aqui na frente Que é essa tela loira Então, gente, tá vendo? Eu mato a cobra e mostro o pau Não é lace, gente Não tem como isso ser lace Não tem como essa gambiarra aqui de cima ser lace Agora, vocês falam assim pra mim, Gi? Mas tá perfeito Olhando assim, tá legal A gente faz os truques, né, gente? A gente arruma, a gente joga pra trás A gente faz, é Vocês querem que eu ensino a fazer esses cachos maravilhosos? Eu ensino a fazer esses cachos maravilhosos pra acordar diva Dorme feia e acorda diva Por quê? É o que eu falo pra vocês, gente Eu não tenho segredo nenhum com vocês Tudo que acontece, tudo que eu faço ser lace Eu falo, gente Não tem porquê, ó Não tem como Ai, caçamba Deixa eu afrouxar aqui Não tem, ó Não tem por onde passar Não tem, ó Como isso ser lace Vocês estão entendendo? Quem tem dúvida Vem aqui que vocês vão ver, gente De perto vocês conseguem ver a gambiarra melhor Mas olhando assim, ó Ó, close Fica maravilhoso É um cabelo humano, sim É entrelaçado, sim Amo Adoro Nem tudo é perfeito Mas é o método Que eu aconselho Que o meu cabelo ama Que eu acho prático Eu já acordo pronta Nessa vida minha corrida Doida Eu já acho prático Então a gente tem aqui no canal Playlist falando Tudo sobre o Mega Hair Corre nessa playlist Dá uma olhadinha Vê a sua dúvida Às vezes vocês perguntam aqui no comentário Mas a sua dúvida Já tem vídeo aqui no canal Então antes Você coloca aí Na barra de pesquisa no YouTube Coloca assim Gimatias Com dois T's Como lavar cabelo orgânico Gimatias Gimatias Com dois T's H Tá Como Recuperar o cabelo orgânico Todos os vídeos possíveis e imagináveis Vocês podem ver que tem aqui no canal Nosso canal já tem cinco anos Então vocês podem se deparar com vídeos bem antigos Com técnicas mais antigas Mas todas as dúvidas Eu garanto que a gente tem aqui no canal E se você tiver uma dúvida Deixa aqui nos comentários Que método você gosta de usar? Diva maravilhosa Você gosta de entrelaçamento? Você gosta de tic tac? Você gosta de ponto americano? Você gosta de microlink? Você gosta de fita adesiva? O que que você usa? Coloca aqui pra mim Conhecer um pouquinho mais de você Tá bom? E está aqui o nosso site Com cabelos e produtos maravilhosos pra vocês Beijos E até o próximo vídeo